Olá, meu nome do YouTube, aqui que fala, é o Matheus Player e galerinha, no vídeo de hoje, galerinha, eu estou fazendo, tipo, um vídeo, fazendo, galerinha, um vídeo, é, fazendo sobre o abrecast que eu estou usando, que ele se chama Viva, vídeo, galerinha, eles, ele é muito bom mesmo, galerinha, você pode editar, ele é, ele é uma versão mais avançada, do vídeo show, galerinha, ele é muito bom, ele é, tipo, uma versão avançada mesmo, tipo, você é, tipo, é, Twitter, você usa, tipo, você faz a sua conta, tipo, você tem que fazer a sua conta, porque se você não tiver conta no Google, você tem que fazer a sua conta, aí você faz a sua conta, aí as pessoas te seguem, você curte o, as, as, os vídeos que eles fazem e editam, você faz muita coisa mesmo, galerinha, galerinha, Tchau, tchau, tchau.